Música Olá amigos, no programa dessa semana nós vamos rever a criação de búfalos no Rio Grande do Sul. No Vale do Caí, extensionistas da Emater apresentaram técnicas para o controle orgânico da mosca da fruta. No quadro Janela Rural, um sítio no Distrito Federal prioriza a sustentabilidade. Em Teutônia, usina solar fotovoltaica reduz custos de uma cooperativa local. No quadro Emater Responde, confira os tratos culturais da macieira. E na receita da semana, vamos até a Ilha dos Marinheiros, no município de Rio Grande, aprender a fazer uma receita tradicional da região, bilharaco de abóbora. Assista o Rio Grande Rural através das emissoras convenhadas